Onde nós é morena, onde vem e volta ao sertão Onde virá a rosa, a ponte que canta, em cima da ilha do chão Que não se escuta a luta cheirosa, que não goza do vento na terra Volte pra vida, serena da moça, daquela palhação Onde virá serão de Deus, e a ponte a canta, chuar, chuar E as águas correr, chuê, chuê, parece que alguém Vão cheio de mágoa, deixar de ganhar e dizer a saudade Onde virá serão de Deus, e a ponte a canta, chuar, chuar E as águas correr, chuê, chuê, parece que alguém Vão cheio de mágoa, deixar de ganhar e dizer a saudade Vão cheio de mágoa, deixar de ganhar e dizer a saudade Música Chua, chua e as águas correram Chua, chua e parece que alguém tão cheio de mágoa Deixar quem não quiser a saudade do meu coração Morando também e a fonte a cantar Chua, chua e as águas correram Chua, chua e parece que alguém tão cheio de mágoa Deixar quem não quiser a saudade do meu coração Morando também e a fonte a cantar Aplausos Aplausos Aplausos